É só acreditar pra tudo realizar Ano velho passou, o futuro chegou Pra quem não para de sonhar É só sintonizar pra gente se encontrar Somos todos no sol, ligados na Record A alegria está no ar Boas festas, hora de comemorar Um brinde aos amigos, a toda a família E quem mais chegar? É só acreditar pra tudo realizar Ano velho passou, o futuro chegou Pra quem não para de sonhar É só sintonizar pra gente se encontrar Somos todos no sol, ligados na Record A alegria está no ar É só acreditar pra tudo realizar Ano velho passou, o futuro chegou Pra quem não para de sonhar É só sintonizar pra gente se encontrar Somos todos no sol, ligados na Record A alegria está no ar Boas festas, hora de comemorar Um brinde aos amigos, a toda a família E quem mais chegar? Boas festas, Record TV Goiás Vamos juntos celebrar E a cena mais bonita É você quem faz Boas festas, Record TV Goiás 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 Boas festas, Record TV Goiás